MÚSICA Muito bom dia a você que se encontra ao vivo conosco através do Facebook do Grupo Link Digital É dia pra fazer história meu amigo, é dia de Intercolegial 2022 Mais um dia com uma rodada dupla aqui diretamente do Colégio Silva Sales Muito bom dia Marquinhos Cearense Muito bom dia Vintinho Pinheiro, bom dia você amigo telespectador Você que tá ligado conosco nessa manhã maravilhosa Jogo bom aqui no Grupo Link Digital de Comunicação Intercolegial Ceará 2022 Vintinho, jogo bom, galerinha no sub-17 aí Já chegaram com puscuz, tapioca, rasgando nossa bolsa Que daqui a pouquinho eu vou contar essa história Vintinho É o Gabriel, o Gabriel né É, e aí tem Pleno vs Silva Sales, que jogo hein amigo Isso, Colégio Pleno vs Colégio Silva Sales Antes de falar aqui um pouquinho sobre esse jogo Marquinhos Cearense Quero dar bom dia pro meu diretor Bom dia Daniel Furtado, tá aqui no meu retorno Daniel Furtado Ah beleza, beleza Tá tudo ok Só conferir aqui Bom dia Bom dia galera, bom dia pra você que se liga Bom dia Marquinhos, bom dia Vintinho, bom dia você que se liga no Grupo Lente Digital de Comunicação Mais um sábado de muito futsal intercolegial 2022 Fase classificatória pra você Lembrando que amanhã tem a segunda rodada Da primeira liga diretamente da UFC O UFC, ginásio do céu, meu sonho tá no céu, vou retornar pra lá se Deus quiser Amanhã, sai daí seus malas É isso aí Marquinhos Cearense, Colégio Pleno vs Colégio Silva Sales É quarto de final Marquinhos Cearense A partir de agora não tem mais esse negócio de buscar empate ou algo do tipo não É verdade Tem que jogar pra vencer Se bem que a vantagem do jogo vai pra uma das duas equipes Marquinhos É verdade Vintinho, agora é tudo ou nada A galera disse que é mata mata, mas é tudo ou nada Porque nós tivemos grandes jogos nesses últimos dias Como lá no Colégio Dinho Wilson, né Jogo bom, jogo sensacional E aqui também não deixa de ser um jogão, hein Pleno vs Silva Sales A molecada já mostrou que vieram pra Que foi ali A galera mostrou que vieram pra comprar Mesmo na classificação pra semifinal Um dos dois vai sair alegre E os dois vai sair chorando, né Vintinho? E quem tá com a vantagem do empate aí Marquinhos Cearense dos dois? Rapaz, o Colégio Pleno tá com a vantagem do empate Por melhor campanha, né Vintinho? Verdade, aí... Aí o Silva Sales Aí já vai ter aquele jogo um pouco mais aberto Porque o Silva Sales aí tem que partir pra cima Vai ter que ir pra cima Vai ter que buscar a vitória Aí temos transição ofensiva do Colégio Pleno Que é muito veloz, não é mesmo? Verdade, viu Vintinho? Então nessa característica Como o Colégio Pleno gosta de jogar muito ali É com o... O Schweinstein ali O cabelo... O TT O Vinicinho, né É Então gosta muito de jogar em meio a ele Então ele é o cara da equipe do Colégio Pleno, hein Se hoje ele tiver inspirado aí Quem sabe possa garantir a classificação Mas... A galerinha do Silva Sales ali Não vai deixar barato não, hein A Gisele já tá aqui dando um bom dia pra cima deles Silva Sales Reza muito, viu Gisele? Reza muito, reza muito Sempre presente com a gente Abraço Gisele Muito bom dia, hein É, a Gisele que é irmã do Matheus Camisa número 10 É, a Gisele Vamos sair aqui Marquinhos Cearense Porque aqui eu já vou passar a escalação Você vai ficar aí com as belas imagens De Daniel Portado aí De alguns atletas Da movimentação da galera Do aquecimento O Colégio Pleno Vem com o número 2 Cailo O número 10 Vinicinho O número 5 O TT Esse trio Que estava na Taça Brasil De futsal Categoria sub-16 Com o UWF Viu? Esses três primeiros O Cailo O Vinicius E o TT Foram vice-campeões Da Taça Brasil O número 11 É o Pimbinha O número 20 É o Vitinho O número 6 É o Playboy Que ainda não chegou rapaz O número 9 O El Cruel Também não chegou O 12 O Levy O técnico É o Wanderson Que também não chegou O auxiliar O Lucas Que por enquanto Está comandando aí A equipe Já o Silva Salles Vem com 15 Mateuzinho O Fido Bill O número 4 É o Caiozinho O número 7 É o GBzinho O número 9 É o Calilzinho O número 10 É o Mateuzão Que ele é o diferentão Que ele disse É o Zinhoão aí É É o Mateuzinho No gol O Fido Bill O número 4 Caiozinho O número 7 De compartilhar e comentar Que a gente vai mandar O seu alô Se você quiser ser um apoiador Do Intercolegial 2023 Ano que vem É só entrar aí No direct Do Instagram Intercolegial Do Ceará Falar aí com o gestor Da competição Carlos Lima Vamos levar o esporte Adiante Futsal Intercolegial 2023 Vem aí bombando Voltando pra quebrar Olha o Home Simpson Passando aí na frente Da tela Pra você Ao vivo É o cara Daqui a pouco Temos mais um jogo Marquinhos Após esse jogo Teremos Mais uma Quarta e final Desse Intercolegial Que vem Movimentando o estado Com as seleções De escolas Meu Deus do céu Eu vou te dizer Tá uma coisa linda De se ver É verdade Daqui a pouquinho Sub Categoria sub 15 Guadalajara Versus Maria Fialho Outro jogasse E é porque Miguel Fialho E é porque a competição Não vem com o Miguel Fialho Miguel Fialho Miguel Fialho É isso mesmo Ali você Tá vendo o sorteio Tá confundindo com Maria Milford Maria Milford Você tá vendo ali Segundo o Marquinhos Cearense É o Schweinsteiger Cearense Que é o TT Com o camisa Número 7 O GB Ele é curtado Vai Vai fazendo Sua oração Aqui Amém Vai se ajoelhando Aqui pra ajeitar Aqui o molde Meu amigo Olha Eu vou te dizer Na arbitragem Tá a galera Do Pix A galera da tesoura Não da tesoura não Tá ali ele lá Jonathan Aragão Rapaz aí Mais conhecido como Faustão Cearense É Do Brasil Ele gosta de imitar O Faustão E lá E lá E lá Lá do outro lado Tá o cara do Pix O Romulo Luiz E na mesa Tá A senhora Luciana Marquinhos Você que não gosta Você que não gosta De tesourar aí Arbitragem Daniel Curtado Você também O que falar desse Tril de arbitragem aí hoje Olha É uma galera Que a gente Já acompanha Vitinho Há vários anos Né Uma galera experiente Galera da federação Que vem desempenhando Um bom trabalho Por mais que as competições Sejam puxadas E o jogo seja duro O técnico reclama E os atletas Reclamem Mas a regra Ela é como Arnaldo César Coelho Falou E fala A regra É clara E tem que ser Seguida a risco Então Parabenizar a galera Da arbitragem Que dão vida A competição Que são formadas Pra isso Sem questionamento Com eles É isso aí Já tá sentado ali Meu amigo De 50 anos De idade Já sentou Já não quis saber De estar em pé Na transmissão Ele quer sentar E quer curtir O jogo Da melhor maneira possível E tem que ser assim mesmo Não é Daniel A pessoa da idade É A idade pesa né Vamos lá Não senta porque não quer Falta de banco não é Só o que tem Aqui é pra proteger Aqui a nossa cabine A nossa câmera Das boladas Você não entende Esse é o Vitinho Que vos fala Vitinho a voz da resenha Né Daniel Foi batizado Exatamente Aqui a galera Trabalha sério Mas também tem hora da resenha Vai começar Vitinho São 20 minutos De muito futsal Pra você A partir de agora Ao vivo Na ração Vitor Pinheiro Comentários O rei do beat soccer Marquinhos O Cearense Diretamente do Colégio Silva Salles Na rua 24 de Maio Na Fortaleza Para o Brasil E o mundo Chegou Atrasadinha ali Do outro lado O técnico Cumprimentando a arbitragem Chegou aí O Vandes Mais certo do que a Bíblia Chegando na hora dessa Brincadeiras à parte A gente sabe da correria Que esses professores fazem Desse sacrifício Que botam esses alunos No próprio carro Vão de um jogo Pra outro E fazem aí Movimentar Fazem esses meninos Estarem jogando Em todos os cantos Bolou a bola Pra essas quartas de finais Primeiro jogo do dia Categoria sub-17 Colégio Pleno À sua direita Colégio Silva Salles À sua esquerda Colégio Pleno Com uniforme Predominantemente preto E o Silva Salles Com uniforme branco Com azul Mateuzinho Vem trabalhando Com o Teteu Puxa pra dentro Puxa pra fora Teteu Já abre aqui na ala Com o Playboy Chega duro Lá o GBzinho Pra cima do Playboy Playboy já respira fundo Já Já questiona ali Já abriga Já questiona ali Ele que gosta de um cartão Que não é de crédito Pois não é meu amigo Ou acaba pra gostar de cartão Se depender de um prêmio De cartão Ele leva GBzinho Vem trabalhando Pisa na bola Perdeu por Mateuzinho Tentou botar pra dentro da área Não conseguiu Mateuzinho é habilidoso Jogou e jogou muito A Tassar Brasil Pelo WF Mateuzinho Desculpa O Vinicinho Camisa número 10 Jogou muito Peço perdão aí a você É Vinicinho Camisa número 10 Jogador Também do WF Representando nosso estado Aí na Tassar Brasil Olha a batida Pra dentro do gol Desviada Mas eu perguntei aqui O Marquinhos Marquinhos tem favorito Não né Uma quadra dessa pequena Quem sair na frente Vai se alargar É verdade Não tem favorito Não é portada Regulamento Ele permite que o Colégio Pleno Venha jogar por empate Mas aí Jogo de intensidade Olha a batida Pro gol Passar direito ali Do Fido Bill Mateuzinho vai fazer a reposição Jogou Pro Mateuzão Não conseguiu o domínio É dupla sertaneja? É rapaz Mateuzinho, Mateuzão Ah você que está conosco Vai curtindo, compartilhando E comentando aí O Vinicim Muito habilidoso Teteu Trabalha com o Vinicim Acelerou A paralela com o Playboy Chega o Ives Não é o Ives É o Caiozinho O Ives está do banco Por enquanto Mateuzão Acelerou com o GBzinho Pisando na bola Vinicim Olha a batida Defendeu Lá O Mateuzinho Do Fido Bill Trabalhando Colégio Tiva Salles Lançamento Com o GBzinho Dominou Pisou na bola Se atrapalhou todo O problema aí Foi a bola Né Marquinhos? É verdade Daqui a pouco Eu falo Vitinho Ai vem Vinicim Pode bater pro gol Chega o GBzinho Pode falar Marquinhos E vai ser um jogo Daqueles que não vai dar Pra comentar direito É verdade Eu aprendi muito Logo nas bases Que o 90% Do seu gol Olha o chute Do Playboy Pode continuar Marquinhos 90% Do seu gol Ele é dependente Do domínio Romário Era 100% Só isso Só isso Ó Só isso Esqueceu do Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho Denílson Não Tô falando questão De dominar Pra finalizar Tô brincando Marquinhos Romário era 100% Tô brincando Daqui a pouco A gente faz uma quebra de braço Vocês dois decidem Quem é mais homem É o Romário Carrapicho Bola cola Vinicim Pisa na bola Entregou a paçoca Vinicim Lá vem o Colégio Silva Salles Em velocidade É falta Houve a falta Falta pra cima dele Falta em cima do Calil Já houve o beijo No Alambrado Alambrado aí tem o que? 60 cm 70 cm Não foi falta não Daí o cortado Foi só lateral Então foi falta nossa Falta de atenção Ali O professor Romário Luiz Conversa com o Matheus E Fido Bil É que ele tinha tomado Aquela Fez a defesa Mas é uma bola No estômago ali Não é muito boa não Viu Vitinho Exatamente É ruim demais É Aí o Jonathan vai dar bola ao chão Porque a bola já tava em jogo Muito bem o Jonathan Teteu Trabalha com o playboy Ele é habilidoso Puxou pra dentro Olha a batida de longe Bateu pro gol Bateu pra fora Vem trabalhando aí Sai no costa da sua defesa No sistema 2-2 O colégio Silva Salles Marcou ali a mão No tórax A mão nos peitos É Daniel Cortado Como diz o Cearense Marquinhos também Também viu aqui E viu que tá uma certa Sinalização do professor Lançamento O Cailão Só acompanhou Na regra Na regra Vitinho Desculpa aí Na regra o jogador A gente tocava Desde que ele esteja Dominando a bola Se ele sofrer qualquer ação De deslocamento Forçada aí É falta né Gostou? Gostei É o grupo Leitintal Se aprimorando Estudando Pra levar a informação Da melhor maneira Pra você meu amigo Esse é o Daniel Cortado Vinicim Trabalhou Aqui na ala esquerda Puxou pro meio Tenta Bola forçada No camisa No camisa número 11 O Pimbinha Mas o professor Aqui como é o nome dele? O Jonathan Jonathan veio apitar De barriga cheia Viu Aí já eu mostro Ai meu Deus do céu A tesoura come Aqui pra cima Da arbitragem E o bom Bacana É que é resenha Com eles Não tem tempo ruim Mas vou só mostrar Aqui o perfilzinho Olha o perfilzinho Professor Cuidado Professor Correr de barriga cheia Dá problema Marcou falta ali O professor Foi empurrado Esticou o braço Tá mostrando lá O rômulo Vitinho Eu acho que a arbitragem Confesso que Passou batido agora Porque ele desviou A bola de cabeça Ele deu como se fosse Toque de mão Mas foi cabeça Foi Depois a gente confere Comigo no replay Exatamente Vai conferir no Vavê Vavê mais tarde Salvo na página É bola parada Jogada perigosa Do colégio pleno Quem tá na bola É o playboy Ele chuta forte O Teteu também Olha a batida Desviada Mateuzinho Faz a defesa E tome bola Pra dentro da área De cabeça Caílon só acompanha O Marquinhos vai à loucura Cadê o peito Teteu Com o Vinicim Na ala esquerda Pra balançar Pra cima da marcação Vai devolvendo o Teteu Tá sozinho o Teteu Tem liberdade Vai daí o Teteu Falta pancada Rapaz Voltando a falar Do lance anterior Marquinhos Ali você matava no peito Rapaz Não tinha segredo não Dominou de frente pro gol Exatamente Marquinhos já cantou Aqui o jogo Ih rapaz Caílon pulou Por cima da bola Marquinhos cantou o jogo Diz que o domínio Leva o gol Se não tiver domínio Não tem gol É verdade Viu Vitinho Tem que ser com qualidade Tenta passar aqui O camisão número 4 O Caiozinho Aí o Playboy com a bola Tome lançamento Domina muito bem no peito O camisão número 9 Calil Ó aqui a mina já respondeu Sábio César Perguntando tá de quanto O Aglês respondeu 0 a 0 Gisele né Gisele aliás Gbezinho faz o corte O placar 0 a 0 O jogo é trucado até o momento Marquinhos Jogo trucada Molecada Sábado pela manhã Amanhã se nervosa Querendo conhecer o adversário Mas infelizmente até agora Não tivemos aí Algumas Forças da bola Nem do Pleno Nem do Silva Salles Tá muito trucado Vitinho Vinicinho acelerou pro meio Passa pra trás Teteu Pisa na bola Procura alguém Vinicinho aqui na ala esquerda Abriu Tenta o lançamento Gostar da defesa Que bola Perdeu Bimbinha Marquinhos Você gostava de levar Essas bolas nas costas Assim pra correr Atrás de zagueiro Rapaz não Levar a bola nas costas É só zagueiro que leva Viu Bola pra trás Com o Vinicinho Playboy De costa pra marcação Faz a base Toca no Vinicinho Joga perigosamente Dentro da área Joga com habilidade Aí o Pimbinha Limpou o lance Pro lado, pro outro Toca pra trás Playboy vai alcançar Trabalhando o Playboy No costa da sua defesa No sistema dos dois Tocou e andou lá O Teteu Vinicinho tentou conduzir Entregou a paçoca Puxou pro meio Pode bater pro gol Não quis bater Aí o Daniel Balança a cabeça Mateuzinho Trabalhando Passa a diagonal Sobrou Mateuzinho Teteu faz o corte Vinicinho no Playboy Olha a batida Mateuzinho faz a defesa Transição ofensiva É 3 pra 3 Toma e lançamento Caílo domina no peito Com muita habilidade Tem o passe No Playboy O jogo vai Ficando quente Vamos tendo Tons de emoção Olha o Playboy Pra dentro da área Não tinha ninguém Para o Daniel Curtado Aí esse lance Eu marquei até De concordar comigo O lance de frente Pro gol O Silva Salles Precisando do resultado Precisando fazer um gol Pra poder abrir A defesa do pleno Aí é de frente Pro gol Vai voltar Meu Deus do céu Lembrando que a vantagem No impacto Nessas quartas de finais É do pleno Quadra pequena Tem que aproveitar Não Marquinhos Verdade Com certeza Vinicinho Tenta bater pro gol Não consegue Interceptado lá Pelo Mateuzão Mateuzão parece Que tá machucado Ele tá sumido do jogo Rapaz Não sei se a Gisele Pode confirmar Mas ele tá ali Com o protetor na coxa Dá pra ver daqui Viu Marquinhos Quem é o atleta? Camisa número 10 Do Silva Salles Ah verdade É o que diferencia Também Joga muito Pimbinha Domina Não consegue Pimbinha Faz a recuperação Teteu Playboy Domina Com a perna direita Tome bola na diagonal Entregou pra soca Demora demais O camisa número 9 O Calil Olha a batida Do Vinicius Bateu pro gol Desviado E vai pra fora Essa demora Vai custar muito Pro Silva Salles No segundo tempo É Marquinhos É isso é verdade Vai pra trás Tem que aproveitar o máximo Não tá aproveitando Pimbinha Perdeu a bola Além do lance Tocou Vai fazer o gol O GBzinho Demorou demais Tá pisando demais na bola Podia ter batido Não bateu O Adrisson vai à loucura Valoriza E valoriza demais O GBzinho Não faz Vitinho O Colégio Pleno Vem finalizando Mas O que o Silva Salles Tá desperdiçando É oportunidade pra gol Vitinho Não tá no gibi Aí o Adrisson Vai à loucura O Adrisson Vai à loucura O placar é 0x0 Vou dar um empate É do Pleno E com toda razão Vitinho Com toda razão Oportunidades surgiram Pro Colégio Silva Salles Abriu o placar Dois contra ataques Dois contra um Esse agora Principalmente pra finalizar Não finalizou Vitinho É como o Daniel Furtado diz Daqui a pouquinho Aí tomou o gol Aí já era A profeta A profeta Tá profetizando aqui A Gisele disse Que sim O Matheus tá machucado Viu O Matheus tá machucado Mas vai deixar dois Sacrifício Mas vai deixar dois Ele disse Vai deixar dois Mas ainda tá no primeiro tempo Quem tá perguntando aí O Daniel Furtado É o Sábio César Exatamente Esse é o Grupo Leia Digital de Comunicação A diferença Quem faz é você É você Que tá compartilhando Tá comentando O Futebol do Intercolegial Dois mil e vinte e dois E aí dois mil e vinte e três Viu Houve alguma coisa ali É Ali o Aderson Com alguns torcedores ali É verdade Delegado da partida Interviu É como sempre Aquele rapazinho ali De óculos ali Que foi o pivô Da última confusão Que teve aqui no Silva Salles Ele que tá abrindo o verbo ali O verbo ao contrário É verdade Nós tivemos esse incidente Em uma rodada Algumas rodadas atrás Né Daniel Furtado Lá no Foi no de Wilson Não teve aqui também Ah pois Ah lembro Lembro Pronto Foi exatamente aqui E então Já prestou atenção novamente Passando os limites Não pode né Vestido Exatamente Porque na verdade Quem vem pra torcer É pra torcer Quem vem pra incentivar É pra incentivar Quem vem é pra bagunçar Não vem Fica em casa Exatamente Não entra nem Chega no portão ali Fica lá fora Espera no resultado O que eu acho injusto É o intercolegial É a molecada Que precisa do incentivo É a molecada Que precisa da empolgação Mas dessa forma Aí fica chato Chega e chega Forte Pimbinha Fica com a bola Sobrou Puxa pra trás Convide sim Reinice de jogo Placais Era zero O clima fica tenso Aqui no colégio Silva Salles Falou muito bem O Marquinhos Cearense Esse é intercolegial O processo educativo É oportunidade Pra quem não tem Lindo Lester Cearense Giro sensacional Não é todo mundo Que acerta um giro Desse aí Viu Vintinho Principalmente A molecada da base Se eu for girar Desse jeito aí Eu caio Só o pai Tontão Que gira desse jeito aí E fica tonto E não cai Playboy Faz o corte Faz o corte Lindo Lindo lance do Playboy Vem demonstrando a habilidade Playboy Aí o Mateuzinho Fazendo a proteção É falta Caiuzinho Número 4 É o Caiuzinho Mateuzinho é o goleiro Tome lançamento No costal da defesa Caiu Tira de cabeça Tocou Playboy Tava no chão Não tá valendo nada Batida rápida Vintinho Playboy Ficou na frente Acho que na próxima Ele leva Caiu Saiu Covid-100 Tem chance da transição opressiva É 4 contra 2 Os dois daqui De trás nem correram O Playboy E o Teteu Aí o Teteu Olha a batida Placar É 0 a 0 Por enquanto O Pleno vai se classificando Marquinhos Cearense Tá aqui na atenção Verdade Vintinho Galera se estudando muito A gente tá vendo Um equilíbrio aí Nessa primeira etapa Né Vintinho Olha a batida Pro gol Playboy O chute veio quente Não conseguiu alcançar Ali no segundo pau Se posicionou muito bem Foi Marquinhos Posicionou muito bem Vintinho Agora esqueceu Só da quilometragem da bola Né A bola veio como raio E aí Quase que acerta E abre o placar O colégio de pleno Vinicinho Pra cima de dois Tocou Matheus Recuperou Olha a batida Cai louco Faz a defesa Agora era a hora do passe Aí o Matheusão Vem tá xingando Tocou Olha a batida Mas o Matheusão Tá se arrastando em quadra GBzinho Na transição Tocou E tocou Errado Vai desperdiçando Oportunidades Marquinhos Cearense Não pode É terceiro O terceiro contra-ataque Seguindo dois contra um Vintinho Aí não pode dar essa bobeira O colégio de pleno Também tá chegando Teteu Com Vinicius Joga no playboy Aqui na ala esquerda Agora no sistema 3-1 Colégio pleno Tocou E ficou o Vinicinho Aí o Teteu Aí pra jogada de habilidade Tocou e andou Bola da referência Não teve Se bate ali É a defesa do Silva Salles Reclama e reclama Muito Camisa número 9 Calil Olha o chute Que defesa Se esticou todinho O Matheusinho E fez uma bela defesa Rapaz Eu vou dizer Viu Foi uma defesa Que eu esperei o gol Viu Vintinho Olha o Calil Vem conduzindo pro meio Bola pro Matheus Pode bater pro gol Olha a batida Caio não faz a defesa O jogo vai acelerando O jogo vai ficando frenético O jogo vai ficando do jeito Que a gente gosta Marquinhos Vai ir afunilando Vintinho Ih Olha a bobeira Passa e playboy Esse é o grupo É o grupo de edital de comunicação A diferença que faz é você Não se joga mais futsal Como jogava O futebol de salão É uma paciência que precisa Né Vintinho Às vezes é molecada jovem 15, 17 anos de idade Marquinhos chutou até minha perna agora Marquinhos se contorceu todo E parece que tá recebendo Era alguém Domina a criança E solta a bomba Bola de referência Com playboy É falta em cima dele Oi, oi, oi Cartão amarelo pro GB Opa Se amarelou Daniel Cortado Se amarelou Tá na tela E ninguém toma Ô, resenha Amarelou Chegou duas vezes forte ali Daqui a pouco Nós teremos Mais um grande jogo Marquinhos Qual o próximo jogo Marquinhos Guadalajara Versus Miguel Fialho É isso aí Categoria Sub-15 Sub-17 Sub-15 Sub-15 Bora pra trás Com playboy E tome lançamento Tá sozinho Pimbinha Domina bonito Faz a base Puxa pra trás Vinicinho Vem tomar a bola Do pé dele Aí Vinicinho Vem trabalhando Na qualidade Na habilidade Da paciência Olha a batida Bateu de muito longe Playboy A habilidade também Toma lançamento No Teteu Ganhou o Teteu Chega o Caio Perdeu Pimbinha Tocou Pro playboy Bateu pro gol Bateu pra fora O placar Por incrível Que pareça Meu amigo É 0x0 GBzinho Correu mais Com a bola Entregou a paçoca Ali Quase que dá bobeira Tem que ter um pouco Mais de tranquilidade Um pouco mais de paciência A equipe do Silva Salles Se quiser abrir o placar Reverter a situação Olha a cabeçada Do Calil O susto que parecia Desprotecioso O William tá falando Esse playboy joga demais Já contei Cinco gols perdidos E eu também O William É a estatística do jogo Aí a galera fazendo Continue aí Compartilhando E curtindo E comentando Olha o Calil Entregou a paçoca Pro Vinicius Bateu pro gol Desviado Desviado Meu amigo Eu vou te dizer Olha o Cabeceiro ali Do Vinicius Pra fora Cabeceiro cheio de estilo Viu Marquinhos É verdade hein É eu também vi O Dizil Teve o Dizil Professor ali O Faustão Confirmou Bola lá do outro lado Não pegou curva Não pegou curva Bola de meio Com Calil Saiu muito bem Na marcação do Vinicius Puxa pro meio Chega o Vinicius Chega muito bem Desviou Olha o playboy Lindo lance do playboy Entregou pra soca Olha a batida Lindo lá do Teteu Pleno Pra atrair a equipe Do Silvio Salles Bola de meio Com o Vinicius Agora não manda a mão Do jeito que ele gosta Puxou pra dentro Puxou pra fora Puxou pra dentro Olha a batida Da defesaça Mateuzinho É o nome da fera Vai fazendo seu nome Vai garantindo 0x0 Vamos buscar o homem No intervalo Sendo o nome da partida Até agora É o Mateuzinho Goleiro do Silvio Salles Bora pra trás O playboy Final de primeiro tempo O placar é 0x0 Mas o jogo É movimentadíssimo Marquinhos Cearense Super movimentado Vitinho Esse é o grupo Lendo digital de comunicação A diferença é quem faz É você Mateuz 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 Mateuzinho Olha Daniel Cortado Estamos aqui na resenha Do intervalo Bom dia Estamos aqui com o Mateuzinho Rapaz Muito bom dia Mateuzinho Bom dia Tudo bem com você? Sim, graças a Deus Mateuzinho Mais conhecido com o Mateuzinho Fidubil Por quê? Vamos começar logo com a resenha Viu Marquinhos Cearense Por que o Mateuzinho Fidubil? Ah, o Mateuzinho Fidubil Porque falei Meu nome é o Mateuzinho Lá O cara pegou a resenha Lá Mateuzinho Fidubil Eu gostei E ficou E ficou Agora Mateuz Fala do jogo O jogo que tá um pouquinho complicado Colégio Silva Salles Criou muitas oportunidades Desperdiçando ali Por falta de finalização Acredito que foi isso Que o Aderson pediu pra vocês Lá no intervalo E você fazendo ótimas defesas Rapaz Fala um pouquinho das suas defesas De onde vem tanta habilidade? Ah, comecei a jogar no gol em 2020 Jogar na linha Comecei a jogar no gol Porque não tive muita chance na linha Aí fui fazer um teste pro gol Eu gostei Até agora eu tô aí Fazendo milagres, né? Fazendo milagres Ótimas defesas, né Marquinhos Sarense? Excelente defesa ali Que eu vou dizer Aí é golaço O Golaço é Mateuzinho Outro golaço Mateuzinho Parabéns pela performance Valeu, é isso aí Agora sim No segundo tempo Vamos voltar Tentar fazer o gol Da classificação E levar o nosso time Pra sempre final Respeitamos muito o adversário O adversário tem jogadores De alta qualidade Com ele Já joguei contra ele Já uma vez Mas é isso aí Vamos fazer o nosso jogo No segundo tempo Pra conseguir a vaga Pra semifinal Ele tirou minha pergunta Vem, Marquinhos Eu ia perguntar O que fazer agora Pra esse segundo tempo Ele já respondeu, viu? Ou, Matheusinho Deixei suas redes sociais Pra quem quiser te seguir Arroba Mateuzinho O traço lá embaixo Underline Underline Mateus.06 É, rapaz É o Mateuzinho Fido do Bil Muito simpático Parabéns pelo jogo Até agora Mateuzinho E boa sorte, hein? Ei, Matheus Mateus Gostei foi do traço Lá embaixo, viu? Hã? Gostei foi do traço Lá embaixo Sacanagem, hein? Matheusinho Valeu Boa sorte, meu Valeu, Matheusinho Ó o fio do microfone aí Mas a galera Não deixa passar nada Aquele tracinho lá embaixo O traço lá embaixo Daniel Furtado aí, rapaz Como sempre Fazendo a resenha Ô, Marquinhos Cearense Agora O parâmetro Desse primeiro tempo Apesar do placar 0x0 Marquinhos Cearense Vantagem do pleno Do empate, né? O que esperar Nesse segundo tempo? Continuar com o jogo Movimentado Vamos ter um jogo Mais truncado As equipes vão ter Que se abrir mais Rapaz, Zitinho Agora vamos pro tudo ou nada Porque eu acredito Que a equipe do Colégio Pleno Eles finalizaram Algumas vezes De longa distância É o certo Se essa bola entra Já garante o placar De dois gols Praticamente, né? Já a equipe do Silva Salles Teve muitas oportunidades Foi buscar do lado Buscar do outro Quebrou muitos contra-ataques Ou seja, duas vezes Duas oportunidades Dois contra um Até, portanto Que uma das oportunidades Que teve de pedir tempo O Anderson Pediu Quebrou logo aqui Deu aquele grito Que não pode desperdiçar É mata-mata Vitinho Aquele que faz Praticamente Já leva Porque a gente Tá vendo Um jogo muito trucado O Colégio Pleno Precisa ter um pouquinho Mais de paciência Os meninos lá atrás Saindo, tocando Mas precisa um pouco Mais de paciência Vitinho Pra fazer a infiltração Puxar mais pro lado de alho Eles são muito fechados E aí quem agradece com isso É o Silvio Salles Que fecha todo momento A partir do momento Que ele começar a trabalhar Um pouco mais aberto Aí a defesa vai ter que Se tu entrar nesse mérito Deixa eu te perguntar Porque eu vou perguntar Justamente sobre isso A quadra com dimensões Pequenas Facilita mais pra marcação Uma transição rápida Com poder de finalização Silvio Salles Tá levando vantagem Em relação a isso? Tá levando vantagem Em relação a isso Porque a gente tá vendo Todo momento eles bloqueando Entendeu? Todo mundo fechando No meio Vitinho Então com a quadra reduzida Favorece a equipe defensiva Mas não é impossível Da equipe ofensiva Se articular mais nas partes Das alas Com mais infiltrações Que tem que fazer isso Tá deixando a desejar Um pouquinho o Colégio Pleno Em relação a isso Bota pra trabalhar A quadra pequena É mais força Só deixando claro gente Que o Colégio Pleno Não dizendo que o Colégio Pleno Tá jogando pior Que o Colégio Silva Salles Só propostas diferentes É Marquinhos Verdade É só questão De comportamento Dentro das quatro linhas O Colégio Pleno propõe mais E se expõe mais Pelos jogadores que tem Pela forma de jogar Que o Wanderson implementa E o Colégio Silva Salles Aí no sistema defensivo Com a quadra pequena como essa Então vamos Saindo aqui Marquinhos Porque Nós vamos começar O segundo tempo Essa foi a resenha do intervalo Tudo pronto Tudo certo Pra esse segundo tempo A bola agora Do Colégio Silva Salles Que está à sua direita Mais vinte minutos de emoção Pra decidir quem Vai passar pra semifinal Do Intercolegial 2022 Olha o GBzinho Lindo Lança o GBzinho Demonstrou a habilidade Tocou Com o Caio Caiozinho Puxa pra dentro Puxa pra fora Puxa pra frente Puxa pra trás Caiozinho Caiozinho Tem de cajuzinho Mateuzinho Tome lançamento Cairo faz a defesa Vinicim Tenta o domínio Perdeu a bola O placar é 0x0 E agora Esses vinte minutos Vão ser dramáticos Pra quem está assistindo Marquinhos Cearense Verdade Aproveitando Mandando um abraço Aqui para o William Braga Sábio César Galera show Que está sempre presente Aqui conosco E quem não deixa De estar com a gente É a Gisele Araújo Valeu Gisele Muito obrigado Pela presença Primeira falta Nessa segunda etapa A favor do Colégio Silva Salles Silva Salles Que precisa da vitória Caiu na bola Jonathan Autorizou Pra trás Vinícius Transição é falta Cartão amarelo Pro Cailon Se amarelou Tá na tela Ninguém toma Amarelou Chegou um pouquinho Atrasado O Calil Camisa 9 Né Vitinho Então infelizmente Pegou somente Do atleta E amarelou É rapaz É o Calil Calilzinho Olha o Cailon Tentou bater Teteu na bola Com o Vinicim Puxa pra ala Bola com o Teteu Tentou ali One two de cabeça Não conseguiu Teteu vai brigar Pela bola Calil Sai com o bala e tudo Passa pra trás Passa pra trás Com o Playboy Playboy Segura o jogo Aí vai Cadeciando É tudo que o Plano quer Vai subindo Suas linhas compactadas O Colégio Silva Salles Playboy No sistema Toma 3-1 Com o Teteu Abriu na ala Passou Recebeu No meio Playboy Pode bater Puxa pra trás Tenta o passe Chega Chega muito bem O Calil É falta em cima dele Amarelou Amarelou Tá na tela Ninguém toma Sábio César A transmissão aqui Tá tudo ok Aqui no meu retorno Tá tudo ok Lá no nosso estúdio Tá tudo ok também Dá uma olhadinha aí Na tua internet Bateuzão Toca pra trás Com o Caiozinho Entregou a paçoca Playboy Chega muito bem Vai pra cima dele Playboy Tá no mano a mano Vai pro X1 Rabiscou Puxou pra fora Tentou puxar pra dentro Não conseguiu Teteu Pisa na bola Puxa pra ala esquerda Com o Vini Cinto Tome lançamento pra ele Pro Teteu Chega Matheus Em fim do mil É com os pés É com as mãos Tá muito bem O Matheus Bola com o Caio Não tem espaço Olha a batida Pro gol Defesaça Duas defesas Do Matheusinho Marquinhos Cearense Ele é fera hein Se a classificação Puxa na bola Recebeu na bola Recebeu na bola Que suque no corpo Que suque no corpo De framboesa Sou eu não Nem de perfume doce Eu gosto Marquinhos que sou tua Falta do Tulense Aqui viu Ai eu vou nem perguntar O porquê desse cheiro de morango Viu Boa Teteu Meu apelido era o Boticário Sabia não Ah foi Tá certo Vini Cinto Bola chutada Desviada Do GBZ Escanteio Piminha na bola Vem se aproximando Do Playboy Faz um antio ali Com a canela Do Playboy Passa pra trás Chega o Matheusão Matheusão Apesar de tá machucado O jogo todo Vem sim Com o Cylon Pode chutar o Cylon Abriu o trigo A paçoca Olha o chute Pra fora Quase Quase O Matheusão Faz o gol Chega o Matheusinho GBZ Chega muito bem O Teteu Vai bater pro gol Ele chuta Pode olhar Batida No castigo Gol No colégio pleno Teteu Faz teu nome É o gol Sem goleiro O Silvio Salles Na sequência Tomou o gol É ruim né Daniel É péssimo isso aí Agora tem que abrir mais Bola pra dentro da área Bola pra dentro da área Com o Vinicim Elas perigoso Embinha Bateu pro gol Bateu pra fora Tem muito jogo pela frente É pedido de tempo Pro Adrisson Marquinhos Cearense Rapaz Complicou agora a vida Pro colégio O Silvio Salles Teve algumas oportunidades No primeiro período Teve a grande oportunidade Agora no segundo período Sem goleiro Foi um pouco impaciente Ali É o atleta Da equipe do Silvio Salles E aí na sequência Toma o gol Já é um balde de água fria A ser tomado Mas Futebol É Futebol Tudo pode acontecer Né Daniel Furtado É Pela expressividade dele Que a gente tá vendo aqui Nas imagens Ele tá pedindo calma O Silvio Salles Não tá jogando ruim não Só tô achando que No começo No primeiro tempo Marquinhos Desperdeceu duas oportunidades Claras Que pegou de frente E voltou o jogo E essa é a oportunidade Mais clara Que o goleirão Do pleno entregou E eles não souberam aproveitar Em seguida Saiu o gol A gente tem que correr Atrás do resultado Porque o resultado Do pleno já tá feito É verdade Meu diretor Daniel Furtado Placa aberta 1 a 0 Pro colégio pleno Mateuzinho Vai recuar a bola Vai jogar a bola No meio da conclusão Teteu Encostou ali no Calil É escanteio Já tá pronta Aqui a minha esquerda O colégio Guadalajara Daqui a pouco Vai tá em quadra O Gabriel Que rasgou tua mochila Foi? Foi Rapaz E daí? Tá aqui só rindo De ti Marquinhos Pimbinha Com o Teteu Pra cima da marcação Puxou pra direita Bateu Pro gol Bateu Pra fora Você sentiu assim Um cheirinho diferente Naquela hora Veio lá Daquele lado Eu só não vou dizer Qual é o clube Porque Rapaz era Tanto levantamento Eu pensei que ele tava Era malhando o Vitinho Ele cadê o outro Ali ó Tava ligando o motor Marquinhos gerente Tava ligando o Fusquinha O Fusquinha Tira o Playboy Vinícius Chegou E agora? E vai o que? Vai o que? Alguém meteu Vai expulsar Vai expulsar Ele já tem GB já tem E se avermelhou Tá na tela E ninguém toma Agora fica no prejuízo Aí o Silva Salles Dois minutinhos Dois minutinhos Vou tomar o gol Né Daniel? Infelizmente Ele chegou um pouco atrasado Não fez bem a leitura de jogo Mas ele soltou a perna Infelizmente Vermelhou No curral Esquecemos Aldunhão A cor do meu batuco Tem o tom da minha voz Vermelho 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 Vermelhante Vermelhão É isso Com o back vocal e tudo Segue o jogo Segue o jogo Que negócio é narrado É cantar não Senão a gente vai passar fome Bola trabalhada Olha o Tentão Bateu pro gol Bateu Zinf Do Bill Tirou Entregou a paçoca Olha o Vinicinho Bateu pro gol Bateu pra fora Agora com o Tentão Jogadores do Colégio Silva Salles É 2 pra 1 É 3 pra 2 Agora Pimbinha Abriu com o Playboy Devolveu no Pimbinha Pode bater de novo No Playboy Acelerado O passe saiu errado Passe bonito Vitinho O passe é o certo O que saiu errado Foi a movimentação Aqui do Tentão Correu pra dentro Se ele dá a linha de passe Ele faz o gol Passe perfeito Ele correu aceleradamente A leitura de jogo Foi certa Mas a bola Não veio da maneira Que ele esperou Já queria estar dentro do gol Entrar com bola e tudo Tentão Com o Vinicinho Playboy Na ala esquerda Vinicinho Tipo em primeira Com o Teteu Vai trabalhando Da qualidade O Colégio Pleno Bola de meio Lindo lance Pimbinha Acelerou Com o Playboy Olha a batida Sem qualidade Esse é o Grupo Lei Digital de Comunicação A diferença Quem faz é você Exatamente Quem faz é você Que tá curtindo E compartilhando Comenta Que a gente vai mandar O teu alô Por enquanto O Pleno se classificando Caiuzinho Não tem o domínio Vinicinho É 2 minutos Pra entrar Um gol Olha o Vinicinho Impou o lance Com o Playboy Achou Não achou Faz muito bem lá Chegou agora Lá o camisa número 3 Não tá na minha listagem Não o camisa número 3 É o Ives Desculpa Chegou o atleta lá Agora O Daniel Cortado Tá se calçando agora Chegando no final Chegou no final Não tem o nome dele Ives Ah Caiuzinho Desculpa Ives tá atrás Com o Ives Tome lançamento Pra ninguém Pro amigo imaginário dele O Perreca Teteu Bom Playboy Gira bonito Limpa 2 Abre na ala direita Teteu Acelerou Copivinha Puxou Já competou Cailon Tá na marcação Agora com o meio 25 Pode bater Olha o batido Mateuzinho Fim do mil Faz mais uma Bela defesa Ele tá com a bola Ele Camisa número 11 Já chegou Entregada pra Soca Playboy Bateu pro gol Bateu pra fora Professor Mandou segurar O cronômetro Tem atleta no chão Pediu a bola Ele vai marcar ali Questão só da reposição Da bola Chegou ali O vitinho Eita Tem um comentário aqui Do tamanho do trem É a MC Tainá Já já a gente É não é Tainá É MC Tainá É Bom dia meu povo Bom dia a todos O grupo Lênis Digital Acordei Com o apito do juiz E com a narração E comentários Desses profissionais Do esporte Ótimo sábado E bom Jogo Sigo aqui Fica com Deus É isso aí Olha a batida Muito obrigado Tainá Cristina diretamente São Paulo Acho que é ela Não é Daniel Coutato É É ela Bola pro meio Cailon Segura o tempo Vai abrir a fábrica De ser agora Daniel Coutato Um a zero Pro colégio pleno E tem a vantagem Do empate Exatamente Curte Comenta E compartilha Grupo Lênis Digital De comunicação A diferença Quem faz é você No Intercolegial Dois mil e vinte e dois Entregou a passão Com o Jardel Olha a batida Sobrou no Vinicinho Olha a cavada Mateuzinho Não caiu na dele Teteu Bateu Brugão Bateu Bateu na trave Teteu Tem um chute ali Que ela é guiado Meu amigo Não é uma Não foi nada Jardel Limpou o lance Teteu Tira E aí E aí é lateral Pro colégio pleno Vai marcar o cearense Pra pegar a bola Além de ótimo narrador Além de ótimo narrador Ótimo comentarista Ainda é um ótimo Gandula Ótimo alam Alambrado Ives Pra ala Acelerou Chega Playboy Chega firme Chega forte É escanteio O jogo vai se apunilando O colégio pleno Vai se classificando Pra semifinal Do Intercolegial 2022 Benicinho Bola pra dentro da área Não consegue Bola pra trás Com o Playboy Pode bater Bateu chapado Bateu por cima Bateu pra fora Caio Pela ala direita Tentou passar Não conseguiu Tocou Jardel Dá habilidade Lindo lance Pra cima do Teteu Não conseguiu Dar continuidade Chega o Ives Chega firme Chega forte É lateral Pro colégio pleno Bora pra trás Com o Playboy Achou E achou muito bem O Teteu Chega o Ives Pra cortar mais uma Vai mantendo Aposta de bola Vai conseguindo A classificação Colégio pleno Bola pra trás Com o Jardel Adiantou demais Chega o Playboy Caiu E caiu muito Depois do gol Colégio Silva Salles Playboy Bola de meio Tentou um antigo Não foi nada Falta Com um pouco De atraso ali Foi falta 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 Clara Vitinho Piero Aproveitando Aqui Mandando um abraço Pra MC Tainá Cristina Bom dia Bom dia Bom dia Meu povo Bom dia Bom dia A todos Grupo Lente Digital Acordei com o apito Do juiz E com a narração Desses ótimos profissionais Narração Comentários Coisa boa Ótimo Sábado Pra você Também Tainá Cristina Grande MC Bola acelerada Vem trabalhando No colégio Silva Salles Em busca pelo menos Do gol de empate Pra ver se encendeia o jogo Tá difícil Viticina Impulança Habilidade Vai começar tudo Falta em cima dele Inocência demais Do atleta Rapaz Voltar de costas Pra que é isso Vocês precisando E aí vão empurrar Fazer falta Desnecessária Quarta falta Do Silva Salles Na mesa Vitinho Quem tá no jogo É o Moel Cruel Rapaz Vai pagar a merenda O Moel Cruel Obrigado Marquinhos e Daniel Quem tá aqui também Tainá É o Vitor narrando Viu Vitor Cearense Ai Vitor Pinheiro Ela me segue No Instagram E eu sigo ela de volta Eu gosto de ver O talento brasileiro Bola na diagonal Com o Pimbinha Fiz na bola Pimbinha Começar tudo Não Puxa pra trás Lindo o lance Olha a batida Do Teteu Passa a direita E passa perigoso Caio Tocou e andou Recebeu de volta Olha a batida Caio Com a defesa estranha Precisa pedir desculpa Não Tainá Tamo junto E misturado Teteu Tá sendo melhor Da partida Na opinião Do Caio Rodson Rodson Ô Daniel Curtado Você que viveu Suas vidas de goleiro Quando passa muito tempo Sem defender Faz a defesa Dessa estranha Dói tudo mesmo Dói Dói até O polegar O cara fica sem aquecer Jardel Tentou bater de longe Olha lá Nem se agachou Para fazer a defesa É com os pés mesmo Ele que demonstra Tem uma habilidade Com os pés A gente já viu aqui No primeiro tempo Dominando no peito Botando no chão Entregou a paçoca Olha a batida Bateu pro gol Ali o Matheus Ceifador Bola pra dentro Da área Cailon Cai Cai muito bem Pra fazer a defesa Vinícius Tocou e andou Lindo lance Do Teteu O El Cruel Bateu pro gol Bateu pra fora Esse é o grupo Lê digital de comunicação A diferença Quem faz é você É isso aí Quem faz é você Comentando e compartilhando Olha o Cailon Vai brigar por cima Tentou dominar no peito Não conseguiu Vinícius Dá habilidade Puxa pra trás Pra cima de dois Tenta passar Não foi nada Deixou a bola É falta Vamos ver o que que o O Jonathan vai marcar aqui Ele não sinalizou Pra que lado que é Vai levar amarelo Vai amarelar Por que hein Amarelou Se amarelou Tá na tela Ninguém tira Esse bordão É do grupo Lê digital E quem usar É o processo Quem tá conosco aqui É o Gilardo Gilardo Campos Radialista Estamos aqui Amigão Bom trabalho A vocês Muito obrigado Gilardo Segue lá Gilardo Paracuru Acompanha o nosso trabalho O grupo Lê digital Também acompanha o trabalho De Lê em Paracuru Um trabalho muito sério Muito profissional Parabéns Ele também que tá aí Fez campeonato brasileiro Faz campeonato cearense É isso aí Vinicinho Passa na diagonal Achou muito bem O Muel Gol No golejo pleno Faz teu nome Jogador Muel O cruel Marquinhos cearense Agora enterrou Não foi Marquinhos? Deu bobeira Enterrou A mandiou cair Que foi o segundo gol Da classificação Ô Marquinhos maldoso Uma bola na diagonal Marquinhos cearense Aí dominou E bateu pro gol Olha o Muel Se empolgou agora Tocou e passou Recebeu de volta Não recebeu Jardel Limpou o lance Não foi dado Chega o Vinicius Jogando muito sério O cara fica segurando a bola Manda a bola Manda a bola rapaz Bola pra trás Com o Jardel Puxa pro meio Acelerou na ala Com o Ives Ali o Cylon Fala com o Ives Vai tomar suco de caju Tá muito estressado o Ives Teteu Ele chuta forte Puxa pra frente Se enrolou Apita o árbitro Final de jogo Dois para o Colégio Pleno Zero para o Colégio Silva Salles É classificado Colégio Pleno Jogo bom hein Jogo bom galerinha Você que tá acompanhando Nossa transmissão Acabou de ver um jogaço aí Entre Silva Salles Versus Colégio Pleno Onde quem garantiu a classificação Nesse primeiro jogo Foi o Colégio Pleno Tava com vantagem do empate Mas aí abriu 2x0 no placar Infelizmente não deu pra essa molecada Do Silva Salles Mas Parabenizar Parabenizar o O Andresson Treinador da equipe Do Silva Salles Parabenizar também Toda a galera lá do Colégio Pleno Que jogou muito A galera voltou no Tetel Mas vou ser bem sincero Vitinho Pela partida Eu achei o melhor atleta da partida O goleiro Mateuzinho Sem sombra de dúvidas Assim o meu ponto de vista Por tudo que fez Por tudo que fez né Marquinhos Pelas defesas maravilhosas Apesar de não ter vencido Assim porque assim Sempre escolhe o melhor Realmente o Tetel Foi o destaque do Colégio Pleno Mas o que o Matheusinho O filho do Bio fez Não tem Não tem O que falar nesse jogo Ótimas defesas Trabalhou muito bem com os pés Com as mãos Fez milagres Verdade Verdade Fez milagre aí Jogou muito Há muito tempo Eu não vi o goleiro Da categoria de básica Como essa Sub-17 Ter uma performance Tão excelente Como o Teu Matheusinho Infelizmente foi furado Duas vezes mais Do que pegou Aí vou ser bem sincero E aí quem foi paredão Hoje Vitinho Quem tá chegando aqui Meu resenha O Cailo meu amigo Bom dia Cailo Bom dia Que bigode feio É estilo Esse bigode louro aí Inspirado em quem? Bigou Inspirado em quem? No Vinicius Camisa 10 Da equipe do Pleno Inspiração dessa aí Eu queria nem a pau Agora Cailo Falar um pouquinho Dessa classificação Um jogo que começou Muito complicado 0x0 o primeiro tempo Apesar de toda a intensidade Que teve o primeiro tempo O placar de 0x0 E aí no segundo tempo O Colégio Pleno Martelou 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 E conseguiu os dois gols Ah graças a Deus Primeiramente Pensei a Deus Nessa oportunidade A gente jogando É A gente jogando pela classificação O goleiro da equipe Adversário pegou muito Admitir Trebalhou muito Nas ações Mas no final Tudo certo A gente conseguiu Saio para os três pontos Cailo Cailo Daqui a pouco Daqui a pouco Nós retornamos Com mais um grande jogo Categoria sub-15 Colégio Guadalajara E Colégio Miguel Fialho Martinho Cearense Muito obrigado Pelos seus comentários Daniel Cortado Obrigado pelas imagens E comentários Esse é o grupo Leia Digital de Comunicação A diferença Quem faz é você Sim E aí